O CORAÇÃO DO BRASIL Sabe o caminho das águas, das terras e do céu Um velho mistério guardado no seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Filho do Pantanal Lentas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Contam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito aos demores Vem do milênio, resgate da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos, os nossos filhos verão O CORAÇÃO DO BRASIL O CORAÇÃO DO BRASIL O CORAÇÃO DO BRASIL Lentas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Contam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito aos demores Vem do milênio, resgate da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os nossos filhos verão O futuro é tão verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos, os nossos filhos verão O CORAÇÃO DO BRASIL O CORAÇÃO DO BRASIL Levando a água da vida do fundo da terra O CORAÇÃO DO BRASIL O CORAÇÃO DO BRASIL Lentas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Contam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito aos demores Vem do milênio, resgate da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul A terra tão verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os nossos filhos verão O CORAÇÃO DO BRASIL O CORAÇÃO DO BRASIL O CORAÇÃO DO BRASIL Lentas de raça, cidades perdidas na selva do CORAÇÃO DO BRASIL Contam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos que lê com os heróis Vendo o milênio, o resgate da vida, o sonho do bem A terra é tão verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos dos nossos filhos verão O futuro é tão verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos dos nossos filhos verão Os filhos, os filhos dos nossos filhos verão